Da Romênia. Da Romênia. Da Romênia. Diana Maria Chelaru, da Romênia, finalizando a sua apresentação, recebendo aplausos do público em Quatbos. A ginástica é bastante dinâmica, né, Cleiton? Bastante carismática, num ritmo bonito de série, um pouco de afastamento. O momento de pernas, ela fez um suscarrar agora, um mortal pirueta puxando mais um mortal. Ela conseguiu variar bem as linhas acrobáticas. Aí, ela fez um duplo carpado. Na outra linha acrobática, também, ela fez um giro no eixo non-studinal, com dupla pirueta. Fez a parte de dança acrobática de uma forma bastante variada, dos saltos, dos giros. Aí, o pouco afastamento de perna, que a gente pode perceber. O duplo mortal. Encerramento da série. Foi uma boa prova.